Cada lágrima que corre E o meu rosto é para Ti Somente a Ti, Jesus E a cruz que tenho que carregar É só por Ti Somente por Ti, Senhor E levo os meus pensamentos Só para Ti Somente a Ti, meu Jesus Entrego a Ti os meus sonhos Pois só em Ti Eu sou luz A vida que eu tenho que levar Os sonhos que eu tenho que sonhar Vem de Ti, meu Senhor Vem de Ti, meu Senhor Hoje estou aqui pra dizer Entrego minha vida a você Só pra Ti, meu Jesus Vou viver A vida que eu tenho que levar Os sonhos que eu tenho que sonhar Vem de Ti, meu Senhor E hoje estou aqui pra dizer Entrego minha vida a você Só pra Ti, meu Jesus Vou viver Vou viver Elevo os meus pensamentos Só pra Ti, meu Senhor Somente a Ti, meu Jesus Entrego a Ti os meus sonhos Pois só em Ti, meu Senhor Somente a Ti, meu Senhor A vida que eu tenho que levar Os sonhos que eu tenho que sonhar Vem de Ti, meu Senhor Hoje estou aqui pra dizer Entrego minha vida a você Só pra Ti, meu Jesus Vou viver Vou viver A vida que eu tenho que levar Sonhos que eu tenho que sonhar Vem de Ti, meu Senhor E hoje estou aqui pra dizer Entrego minha vida a você Só pra Ti, meu Jesus Vou viver Vou viver